Música Deus te abençoe, eu sou Isaías da Comunidade Coração Novo e esse é o programa Somos Um Uma parceria entre a Web TV Redentor e a Comunidade Coração Novo Para levar até você uma palavra de família, de unidade, de amizade, de ânimo Para as suas relações, para os seus relacionamentos em casa, no trabalho, na igreja, na faculdade, onde quer que seja A gente está se utilizando desse livro, Igreja, Família de Deus, a profecia dos relacionamentos Que eu lancei no ano de 2016 e que tem o prefácio de Dom Oraní e João Tempesta Nós estamos na página 32 do nosso livro e no nosso último programa trabalhamos Começamos a trabalhar alguns elementos que são importantes para que a gente possa encontrar a força necessária Que não é fácil, viu? Mas a força necessária para que a gente possa viver bem as nossas relações Então, o primeiro ponto que a gente propôs aqui no livro, que eu pude propor aqui no livro Foi exatamente a palavra de Deus como centro Eu dizia que qualquer grupo que se reúna, mas não o faça em torno da palavra de Deus É só um grupo de benfeitores O grande diferencial que nós temos como cristãos, o que nós podemos fazer como cristãos É aprender a nos reunir em torno da palavra e muito mais do que isso Deixar que a nossa vida seja conduzida na palavra Mas o segundo ponto que eu quero chamar a atenção é o louvor e a adoração A palavra de Deus conta no Antigo Testamento, que no Antigo Testamento, no livro de Neemias Enquanto a palavra de Deus era escutada, depois que o povo volta do exílio O profeta lê a palavra, proclama a palavra, depois de muito tempo que aquele povo estava no exílio E enquanto a palavra era escutada e ressoava no coração dos filhos de Israel Eles choravam pelo impacto que a proclamação daquela palavra lhes causava Porque aquela palavra lhes dizia algo Remetia a algo que eles já haviam vivido Que fazia parte da vida deles É claro, se nós ouvimos alguma coisa que nos remete a algo que nós, por exemplo, escutamos na nossa infância Então isso mexe com os nossos sentimentos Mexe com a nossa afetividade Às vezes nós somos levados a sorrir ou a chorar Nesse caso, aquele povo se lembrava das promessas de Deus De que o Senhor, aquele que eles tinham como Deus Todo-Poderoso, que era o seu Pai Ele tinha um plano, um projeto pro povo de Israel E esse projeto era que o povo de Israel fosse a sua família A família bendita, a família escolhida Por isso, quando nós escutamos a palavra com o coração aberto O primeiro efeito que nós temos é Produzir, gerar louvor e adoração a Deus Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós vamos à igreja Nós oramos em casa Temos uma vida aparentemente de oração Eu diria, temos práticas de oração Mas não temos uma vida de oração E como é que se identifica isso? Pelos efeitos Porque nós temos as práticas Mas o nosso coração não está em Deus Então a gente acaba terminando de rezar E começando a murmurar É preciso tirar dos nossos lábios As palavras de reclamação De murmuração E aprender a colocar as palavras de louvor As palavras de júbilo Aquelas palavras que nos ajudam Que nos ajudam a nos encontrar com Deus Mas também ajudam aos outros As pessoas que nós amamos A se encontrarem com Deus também Adorai, adorai, adorai Ao Deus Supremo e Criador Adorai, adorai, adorai O Deus que fez o céu, a terra, o mar Você e eu Adorai, 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 adorai Deus de amor Deus te amou Muito obrigado pela sua atenção Deus te abençoe e até o próximo programa, se ele assim permitir.